Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 6x² menos x menos 22 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Neste vídeo, apresentarei uma resolução para este problema. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou utilizar aqui a estratégia tradicional de determinar primeiros coeficientes da equação polinomial do segundo grau. Em segundo lugar, calcular o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Em seguida, a gente vai utilizar a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Aí, a gente vai determinar as soluções. De posse das soluções, vamos colocá-las aqui no conjunto solução. Vamos lá! Vamos começar analisando aqui o coeficiente do termo em x². No caso, o seu coeficiente é 6 aqui. Então, o a vale 6. Normalmente, a gente indica por a o coeficiente do termo em x², por b o coeficiente do termo em x. Você não está vendo aqui o número, você está vendo só o sinal. Você pode imaginar que o coeficiente de x é menos 1. Vamos anotar. Aqui está. Agora, o c é o termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 22. Aqui ele está. Bom, agora que a gente já conhece o a, o b e o c, fica fácil para a gente determinar o valor do Δ. O Δ é igual a b² menos 4 vezes a, vezes c. Vamos ver como vai ficar neste caso. Nós temos aqui b². Neste caso, o b vale menos 1. Então, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses, pois ele é negativo. Então, temos aqui menos 1 ao quadrado. Em seguida, nós temos o menos 4. É da fórmula, ele sempre aparece. E ele multiplica o valor do a. Neste caso, o a vale 6. Em seguida, o a multiplica o valor do c. Neste caso, o c vale menos 22. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Prontinho. Agora, do lado direito dessa igualdade aqui, temos uma expressão numérica cujo valor corresponde ao Δ. Vamos determinar esse valor. Vamos começar trabalhando com essa potência aqui. Temos aqui menos 1, assim, entre parênteses ao quadrado. Menos 1, assim, entre parênteses ao quadrado, corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que menos 1 vezes menos 1. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E uma vez 1 é 1. Aqui está. Então, menos 1, assim, entre parênteses ao quadrado, dá como resultado mais 1. Nós vamos colocar aqui apenas 1. Aqui está. Vamos apagar esse cálculo aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. E vamos em frente. Temos aqui menos 4 vezes 6. Esse 6 está sem sinal, então ele é positivo. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 6 é 24. Aqui está. E ainda devemos multiplicar por menos 22, né? Faremos essa multiplicação na próxima etapa. Você pode até ter vontade de fazer 1 menos 24, mas não deve. A prioridade é dessa multiplicação aqui. O número 1 eu apenas repeti. Vamos realizar essa multiplicação. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E devemos multiplicar 24 vezes 22. Vamos ver quanto que dá. 24 vezes 22 é 528. Então, vamos anotar bem aqui. Então, menos 24 vezes menos 22 dá mais 528. Vamos apagar aqui esse cálculo. E vamos em frente. 528 mais 1 dá 529. Isso significa que o valor do delta, isto é, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 529. Agora que a gente já conhece a, b, c e o delta, a gente pode seguir em frente utilizando essa fórmula aqui para determinar os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira. Vamos ver como que vai ficar. Ficaremos aqui com o seguinte. Temos aqui o oposto do valor do b. O oposto do valor do b. O b vale menos 1. O oposto de menos 1 é mais 1. Eu posso escrever apenas 1 mesmo. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, eu vou colocar aqui a raiz quadrada do delta. Neste caso, o delta é 529. Então, precisamos conhecer a raiz quadrada de 529. O seu valor corresponde a um número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 529. Professor, eu não sei que número é esse. O que eu faço? Você pode fazer tentativas. Por exemplo, quanto que dá 10 vezes 10? Essa é fácil, professor. 10 vezes 10 é apenas 100. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 10. Vamos testar o número 20. Quanto que dá 20 vezes 20? Essa é fácil. 2 vezes 2 é 4. Aí, basta escrever o 4 e colocar dois zerinhos. 20 vezes 20 é apenas 400. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 529. Usando a mesma lógica, a gente tem o seguinte. 30 vezes 30, quanto que dá? 3 vezes 3 é 9. Aí, basta colocar os dois zerinhos. Então, 30 vezes 30 é 900, que passa e muito de 529. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 20 e menor do que 30. Esse número multiplicado por ele mesmo tem que dar 529, que termina em 9. Isso significa que nós temos dois candidatos. O número pode ser o 23, pois 23 vezes 23 termina em 9, já que 3 vezes 3 é 9. Ou pode ser o 27, já que 7 vezes 7 dá 49, que termina em 9. Fazendo o teste e multiplicando 23 vezes 23, vemos que o resultado já dá 529. Então, a gente nem precisa testar 27 vezes 27, né, gente? O número positivo que ele vezes ele mesmo dá 529 é o número 23. Então, a raiz quadrada de 529 é 23. É claro que nem sempre a raiz quadrada de um número vai ser um número inteiro, né? Às vezes, o resultado é um número irracional. Bom, mas nesse caso, o nosso delta, 529, é um quadrado perfeito. Isto é, a sua raiz quadrada é um número inteiro e esse número inteiro é o 23. Então, a raiz quadrada do delta, neste caso, é a raiz quadrada de 529, que nós descobrimos que é 23. Eu vou anotar bem aqui. No denominador, temos o dobro do valor do A. O A, neste caso, é 6. O dobro de 6 é 12. Agora, a gente já tem tudo o que a gente precisa para determinar as soluções. Como o delta foi um número positivo, neste caso, teremos duas soluções diferentes. Uma vez, quando a gente fizer a continha com mais. Outra vez, quando fizermos a continha com menos. Vamos fazer primeiro com mais. 1 mais 23 dá 24. Aqui está. E o denominador vale 12. Então, 24 dozeavos já é uma das soluções. Agora, vamos fazer a continha com menos. 1 menos 23. 1 menos 23 dá menos 22. Aqui está. E o denominador vale 12. Professor, essas soluções podem ser simplificadas, né? Podem sim. E na hora de colocar aqui no conjunto solução, eu já vou colocar na forma mais simples, tá? Vamos começar colocando aqui a solução negativa. Menos 22 dozeavos. Eu posso colocar o menos na frente da fração. E vamos simplificar. 22 dozeavos dá para simplificar por 2. 22 por 2 dá 11. E 12 por 2 dá 6. Professor, isso significa que menos 22 dozeavos é uma fração equivalente a menos 11 sextos, né? Exatamente. Agora, no caso dessa solução positiva aqui, nós temos uma fração aparente. Pois 24 é divisível por 12. Toda fração corresponde a uma divisão. 24 dividido por 12 é igual a 2. 24 dozeavos é uma fração equivalente ao número inteiro 2. O que isso significa, professor? Significa que, para que esta igualdade seja verdadeira, você pode substituir o x aqui e aqui por 2. ou você pode substituir o x aqui e aqui por menos 11 sextos. Colocando parênteses, você vai ter uma expressão numérica bem bonitinha, cujo valor será 0. Agora, se tu substituir o x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja 2, que não seja menos 11 sextos, você vai ter uma expressão numérica aqui do lado esquerdo, cujo valor não será 0. Essa igualdade só é verdadeira para x igual a 2 ou para x igual a menos 11 sextos. Por isso que esses dois números compõem o conjunto solução dessa equação polinomial do segundo grau. Beleza, professor? Eu entendi. Mas para que serve a gente saber resolver uma equação polinomial do segundo grau? Você já viu uma antena parabólica? Você sabe que elas servem para captar o sinal, por exemplo, para TVs, não é verdade? Bom, as antenas parabólicas estão associadas a parábolas. Uma parábola é uma figura geométrica que corresponde a uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau corresponde também a uma equação polinomial do segundo grau. Saber lidar com equações polinomiais do segundo grau vai te permitir se aprofundar nos conhecimentos científicos que estão por trás dessa tecnologia. Espera aí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que uma antena parabólica está associada a uma parábola. Exatamente. E as parábolas correspondem a gráficos de funções polinomiais do segundo grau. Perfeito. E as funções polinomiais do segundo grau têm relação com equações polinomiais do segundo grau. Exatamente. Então, compreender equações polinomiais do segundo grau vai me permitir lá na frente, se eu quiser, entender a tecnologia por trás da antena parabólica? Exatamente. Não é incrível? Eu acho que sim. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal tentar resolver esta equação polinomial do segundo grau? 3x² menos 5x menos 2 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus